...queriam exatamente a mesma coisa. Fluminense e Grêmio começam o jogo iguais também na pontuação, com os mesmos 22 pontos. Mas as coincidências no duelo de tricolores não param aí. Em cada time, um ex-integrante da seleção olímpica. Roger com alguma inspiração. Ronaldinho Gaúcho, nem tanto. O goleiro Murilo do Fluminense foi reserva de Danley no Grêmio durante seis anos. É o meu amigo. Espero que depois do jogo a gente possa se cumprimentar e sair abraçado. É um encontro ou um duelo? É um encontro. O primeiro encontro de Danley é com a sorte. O primeiro encontro de Magno Alves é com a rede. E Magno encontra a rede outra vez, mas pelo lado de fora. Susto de um lado, susto do outro. No duelo de goleiros, Danley parece estar com a reza em dia. Murilo, no último minuto, nem se fala. Nós temos que pensar na classificação, né? Independente de qual for o time, nós temos que lutar e conseguir os pontos. É melhor ter ele no seu time, então? Sempre, sempre no meu time. Ganhamos muita coisa junto. Acho que 13, 14 títulos juntos. Então, sempre bom do lado. Obrigado. 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 Obrigado.